O Ministério da Saúde ampliou o prazo de validade das receitas usadas na retirada de medicamentos em estabelecimentos comerciais convenhados ao programa Farmácia Popular. Os pacientes que antes tinham 4 meses para ir até uma farmácia e retirar os remédios de graça ou com desconto, agora podem usar a mesma prescrição durante 6 meses. A mudança corrige uma divergência entre os programas de distribuição gratuita de medicamentos. Nos hospitais e postos de saúde ligados ao SUS, o prazo de validade das receitas já era de 180 dias. A medida beneficia especialmente quem necessita de remédios de uso contínuo e precisa correr atrás para ter a receita em dia. Considerando que 6 meses é o que a gente vê na prática de frequência de ida dos pacientes aos médicos, então acho que vai ficar bem adequado a realidade do número de consultas que ele consegue nos seus médicos, nos seus postos, com o número de retiradas daquela prescrição. O programa Farmácia Popular do Brasil distribui medicamentos gratuitos para hipertensão, asma e diabetes. Outros remédios são oferecidos com preços até 90% mais baratos. Desde que passou por uma cirurgia há 33 anos, Cláudio vem em busca de um medicamento para o coração. Ele comemora a ampliação da validade da receita. É muito curto e a gente não consegue consultas médicas com esta frequência. Hoje as consultas médicas estão levando um ano para serem renovadas. Então a gente tem que estar correndo atrás de receita nesse período porque é curto. Outra modificação diminui a burocracia na hora da retirada do medicamento. Antes o paciente era obrigado a apresentar a receita com seu endereço preenchido pelo médico. Agora o farmacêutico está autorizado a completar as informações ausentes, permitindo que o usuário não volte para casa sem seu remédio.